Oi, gente linda! Hoje, no Cozinhão, a gente vai fazer... A gente não, né? Xunão, porque eu não faço nada que eu só como, na verdade. Xunão vai ensinar vocês a fazerem uma farofa com bacon de soja. É isso, amor? É uma farofa sem bacon. O bacon é de soja, é isso? Isso. E fica crocantinha, gostosinha. Crocantíssimo. Eu tô perguntando, gente, de idiota, porque eu já sei, tá? Só tô perguntando pra ele falar pra vocês. Então é isso, gente. A farofa é super fácil de fazer, super rápida. E a soja parece bacon? A soja parece mesmo bacon, fica bem crocantinha, bem gostosinha. Então vamos pra receita! Bora! Então vamos aos ingredientes. Eu usei soja texturizada de carne, farinha de mandioca flocada biju, creme de cebola, óleo, pimenta dedo de moça e colorífico. Eu chamei isso a vida inteira de coloral, mas tá escrito colorífico, é isso aí. Eu começo tirando as sementes da pimenta, pra farofa não ficar muito forte. Depois eu pico as pimentas, mas se você preferir usar um mixer ou um triturador, também dá na mesma. Eu já deixo tudo preparado, pois o processo é bem rápido. Então eu já deixo todos os pacotes abertos. Em uma panela grande, eu coloco um copo de óleo de aproximadamente 250 ml. Com óleo bem quente, coloquei a medida equivalente a dois copos de soja texturizada. Fritei a soja bem rapidinho, porque ela queima muito rápido. Já coloquei os dois pacotes de creme de cebola. Dei uma misturada e já acrescentei o coloral e a pimenta. Mais uma misturada e já acrescentei a farinha biju. Então é só misturar tudo, depois desligo o fogo e tá pronto. Eu deixo a farofa descansar sem tampar. Eu coloco um pano de prato e deixo de um dia pro outro, pra ela secar bem. Porque se você tampar a panela ou colocar em um pote fechado, a farofa sua e fica úmida. Então é isso. A farofa de soja picante ficou pra pimentar, né? Nossa, tá uma delícia. Ficou ótima. Se você não gostar de pimenta, é só não colocar pimenta que fica muito bom também. Tava muito maravilhosa mesmo, gente. Eu tô aqui, ó. O nome zoou, falou que eu tô parecendo coringa. Que eu perdi o batom, no caso. Perdi o batom no franguinho. Comi com a mão mesmo. Mas tirando isso, tirando o fato do que tá aqui toda borrada. Tava muito bom. Inclusive, eu acho que é um sinal de que tava muito bom, viu, amor? Estar toda borrada no final. Toda errada. Com maquiagem até no pescoço. É isso. A gente comeu com franguinho e linguiça aqui, pra tentar relembrar aí um churrasco com a farofa e o vinagrete. Que tá... Estamos presos em casa. Saudades, churrasco. Saudades, churrasco com os migos. E é isso. E essa farofa a gente come com arroz e feijão todo dia, né? É, o bom é que faz tipo um panelão. Aí a gente coloca num pote super bonito, assim, transparente. E aí, além de tudo, gente, além de ser um ótimo aquele vento pra ornar com as coisas tudo, ainda vira decoração da cozinha, né, amor? Isso quando sobra. Porque a gente vai, todo mundo quer um pouquinho, aí dá pra minha sogra, pra minha mãe e vai embora. O título desse vídeo vai ser farofa decorativa. Mentira, gente. É isso, gente. Uma delícia. Recomendo que façam, porque é muito gostosa mesmo. Dá um gostinho a mais no prato. Fica, ó, delícia. Se você tem alguma dica, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração. Beijos gigantes no coração. E fiquem bem. Gente, mandou muito bem, rapaz. Eu fiquei no vácuo. Eu. Não, que vácuo. Jesus.